Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei para mais um vídeo, um outro vídeo que eu adoro gravar, mas que eu gravo um por ano, porque não muda muita coisa, mas pelo menos um por ano eu gosto de fazer, que é o que tem na minha bolsa. Eu adoro assistir esse tipo de vídeo, imagino que vocês também, e sempre tem uma visualização legal, porque a gente fica curiosa para saber o que a outra carrega, e é isso, espero que vocês gostem e vamos lá. Bom gente, hoje eu gosto, como é só uma vez por ano, eu gosto de sempre trocar de bolsa, e eu fico intercalando muito no dia a dia essa bolsa, que eu vou mostrar para vocês, com essa daqui, que inclusive é do último vídeo. Eu vou deixar os dois vídeos que eu já tenho no canal sobre esse tema, linkados para vocês, então vou mostrar hoje essa bolsa aqui, para ficar uma bolsa diferente. Essa minha bolsa aqui é uma bolsa da Luisa Barcelos, eu sempre quis um modelinho assim, sabe? Eu tenho uma que é menor, da Renner, que eu amo essa bolsa, e eu queria ela um pouquinho maior. E essa aqui da Luisa Barcelos, eu acho que ela tem um tamanho ideal, sabe? Que ela é uma bolsa menor, mas eu não acho ela tão pequena assim. Cabe muita coisa, ela é mais larga, tá vendo? Gosto muito dela, e eu não sei o nome, entendeu? Mas não tem muito segredo não, essa bolsa é um clássico da marca, eu não sei se é matelassé, alguma coisa assim, tá? E é nesse tom aqui de coral, que eu achei linda, assim, que eu gosto de ter bolsa, quando é mais cara, de tom diferente, sabe? Então vamos lá. Abrindo aqui, tem esse meu necessaire de melancia, vou mostrar para vocês o que eu levo aqui. Temos uma máscara de cílios, essa é a BT Big Lash, da Bruna Tavares, eu comprei ela recentemente, tem poucos dias, e eu já estou apaixonada, porque ela fica assim, muito, dá um efeito muito bonito, sabe? Para os cílios. E eu estou usando há poucos dias, e já estou amando o efeito, então eu adoro quando eu compro uma máscara, e ela já é boa de primeira, não tem que ficar esperando ela dar uma engrossadinha para ficar boa. Eu gosto de máscara que é boa de cara, porque máscara de cílio é um item, assim, que vence rápido, sabe? Porque é bom, a gente sempre está trocando, porque, né, a gente está colocando isso no olho, então eu fiquei encantada com ela. Tenho aqui meu pó da Laurinha, Laura Mercier, ele já está no finzinho, se ele estivesse cheíssimo, eu não carregaria ele na bolsa, com medo de acontecer algo, mas como ele está com pouco pó, aí eu deixo aqui mesmo. Tenho essa esponjinha da Mari Saad, de corretivo, que eu amo, essa aqui é a Sister Blend, eu tenho essa, que é exatamente para corretivo, e tenho essa outra, que eu comprei exclusivamente, tá vendo? Ela está suja só embaixo, comprei exclusivamente para passar com blush cremoso, que é esse da Nina, é o que eu estou usando. Gente, esse blush é tão lindo, eu amei essa cor, aquela outra cor, não sei se é ameixa, amora, alguma coisa assim, é linda também, mas eu comprei esse porque ele é a minha cara. De um vídeo que eu fiz, testando as makes da Nina, eu mostrei, mas assim, ah, ele é muito lindinho, e na verdade eu estou toda de Nina Secrets, que eu gravei para o Instagram, se você não me segue lá, me siga, é o Tips da Paula, eu estou com a base, que assim, eu estou apaixonada, estou apaixonada com tudo da Nina que eu comprei, sabe? E esse blush fica lindo demais. Esse pincelzinho para pentear as sobrancelhas, que está sujo, mas assim, tem que ter, sabe? Um pincel desse, é muito bom. Tem um pincel aqui da Rio Techniques, esse é o Contour Brush, mas eu não uso para contorno, eu uso para pó mesmo, para áreas menores, tipo aqui a área dos olhos. Meu pó da Vult, que eu sou apaixonada, que é o finalizador matificante. Gente, ele deixa realmente a pele bem matificada, bem sequinha, então eu gosto muito dele. Minha pele, ultimamente, ela está mais para normais, tá? Não voltou a ser mista, não sei se no verão, realmente, ela vai voltar a ser mista, mas para quem tem problema de oleosidade e gosta de ter um pó para retocar ao longo do dia, para segurar a pele, ainda mais usando máscara, esse aqui é meu favorito, tá? Eu indico de mais e de olhos fechados. Tenho essa esponja de queijinho, porque às vezes eu aplico pó com ela, e esse corretivo aqui, o da Natura Aquarela. Então, essa é minha necessaire básica, porque às vezes eu saio e saio atrasada, quase sempre, e às vezes eu não passei a maquiagem, aí eu levo esse necessaire e passo tudo, quando eu chego, sabe? Ao invés de ficar mais atrasada ainda. Tem o álcool aqui, ó, com essa pandemia, né, há quase que dois anos que a gente está caminhando, eu não estou gostando muito de usar álcool gel. Fico usando álcool gel atrás de álcool gel, parece que a minha mão vai formando uma crosta, assim, de álcool horrível. Então, eu estou preferindo usar álcool líquido mesmo, tá? Esse aqui eu só virei nesse potinho aqui, que a gente compra de produto de cabelo, virei aqui. Minha caneta, né, da Daniel Norato, do Inha Bonita, que é para as cutículas, vale cada centavo para mim, me ajuda demais, então sempre está na minha bolsa, porque é indicado passar umas três vezes ao dia. Ah, eu tenho aqui esse hidratante labial, esse aqui é de morango do Boticário. Ele é bom, assim, eu não acho que ele hidrata horrores, mas é bom de deixar na bolsa, mais prático. Aí eu tenho também outro, eu tenho o Carmede também, exagerado, eu tenho dois aqui. Adoro o Carmede, foi uma grata surpresa, eu achei que ele só imitava o Carmede, sabe? Mas eu gostei muito dele, achei bem parecido. Tem o carregador, né, que é óbvio, isso aqui, ó, quando vê, as pessoas veem sempre me perguntam. Gente, tem tipo o AliExpress, deve estar na Shopee comprando, tipo, da Coreia mesmo. São esses bichinhos que a gente coloca para, dizem que é para não entortar aqui. Sabe quando o carregador está tão velho que ele começa a descascar aqui? Então dizem que dessa forma ele não vai dobrar a partir daquele inicinho, vai dobrar mais aqui e não vai estragar. Assim, eu tenho esse carregador há quase dois anos e ele está ótimo, então, né, está me ajudando. Mas é só na internet, assim, da vida mesmo que importa. Aí eu tenho, gente, uma sombrinha. Eu sei que muita gente detesta levar sombrinha na bolsa. Eu detesto uma chuva, à toa, sabe? Se está um pinguinho, ok. Mas também tem chuva que também nem adianta sombrinha, né? Mas eu gosto de levar. Essa minha é bem pequenininha. Ela é uma velha de guerra. Comprei na Primark há muito tempo. Cinco anos, praticamente. E ela está intacta, sabe? Ela, acho que no vídeo não dá para ver, mas ela é uma sombrinha bem menor do que as tradicionais. Então, assim, ela é ótima para levar em bolsas menores. Apesar de essa bolsa não ser minúscula, mas ela cabe aqui dentro. Então, eu prezo por, principalmente nessa época do ano que começa a chover mais, eu prezo por bolsas que, pelo menos, aceitem a minha sombrinha, sabe? Aí eu tenho aqui. Eu ganhei. Ainda não usei, mas eu já pus na bolsa. Essas toalhas antissépticas umedecidas dessa marca Pharmacy Botanicals, eu ganhei da Amo Beleza. Chiquérima, né? Ganhei da Amo Beleza com alguns outros produtinhos. Inclusive, eu tenho agora link, tá? Na Amo Beleza. Vou deixar para vocês aqui no bloco de informações. E aí, eles me mandaram alguns produtos, incluindo esses lencinhos, que a gente, ao invés de ter o álcool, por exemplo, pode usar os lencinhos. Quando eu vou comer, eu sou bem neurótica, sabe? Aí eu passo o álcool e aí eu venho com o lencinho ainda, para eu poder estar com a mão bem limpa para fazer minhas refeições. Aí eu tenho aqui também, assim como no ano passado, né? Eu tenho essa bolsinha aqui, eu coloco máscaras limpas nela e eu tenho uma outra preta, não está aqui, mas eu tenho uma outra que é preta aqui, que eu coloco as máscaras usadas, né? Então, ao longo do dia, quando eu vou trocando. Então, está aqui. Aí eu tenho também porta-níquel, né? Que fala, né? Coloco as moedas aqui. E para fechar, essa bolsinha aqui, também é velhinha de guerra, da Bruna Tavares, que eu ganhei com a minha mãe. Eu acho que foi nem rechuelo numa compra que a gente fez. E ao invés de colocar, tipo, produtinhos de beleza, eu gosto de colocar cartão, essas coisas. Porque no dia a dia eu não gosto de sair com carteira, sabe? Eu acho que não tem essa necessidade. Então, eu coloco, por exemplo, eu deixo um espelhinho aqui. Ah, tem plano de saúde aqui, né? Não vem muito ao caso. Tem cartão de banco. Essas coisas basiquinhas mesmo. Aí eu tenho chicletes também, que eu deixo na bolsa. Esse da Trident, que é o meu preferido da Trident. É esse, de hortelã. É, que mais? Cartão, cartão. Eu deixo uma lixinha de unha, que eu acho muito importante, porque quando você não está com lixo de unha, sua unha vai lascar. Então, assim, tem que ter. E deixo o remédio de dor de cabeça também. Pessoa bem velha, né? Coitada. É isso, gente! Não tem nada, assim, demais, né? De extraordinário. Eu acho que ao longo do tempo, a gente vai adaptando a nossa bolsa, porque a gente realmente precisa levar. Quando eu estou com aquela bolsa maior, por exemplo, eu gosto de deixar algum saquinho. Não sei se eu tenho um saquinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Um saquinho tipo esse aqui, ó. Eu só não vou abrir. Tá, vou abrir, mas é um saco. Fica guardando ele. Porque, por exemplo, aqui tem um supermercado que eu vou muito, que é o Verde Mar, e ele não dá sacola. Então, a gente tem que arrumar sacola ou comprar, ou colocar na caixa de papelão. Então, tanto para o Verde Mar, quanto qualquer outro lugar que eu vou, e às vezes eu estou com muita sacola, eu gosto de ter uma bolsinha assim, porque aí eu coloco tudo aqui dentro, sabe? Aí é ótimo essas bolsinhas mais sustentáveis. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero muito saber o que vocês levam na bolsa de vocês, para eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal, e também me sigam lá no Instagram, que é o Tips da Paula, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Um beijo e até lá.